Olá, boa tarde, bom dia, bom almoço pra quem está almoçando agora, bom dia pra quem ainda não almoçou e boa tarde pra quem já almoçou. No meu caso é bom dia, porque eu não almoci ainda, mas daqui a pouquinho eu irei almoçar. Vamos esperar as meninas entrar. Seja bem-vinda Giovana, seja bem-vinda Roberto, Cláudia, lindas, maravilhosas, Bia, linda. Vamos entrando. Meninas, aqui do ladinho tem uma flechinha. Mandem essa live pra alguém que vocês acham que pode ter sim descontroles alimentares, pode ter sim compulsão alimentar e vamos ajudar essas mulheres a ter mais controle. Boa tarde, Gil, boa tarde, Mari. Eu vou mandar aqui pra algumas meninas do meu Instagram, que sempre tem bastante mulher que precisa ouvir sobre isso. Porque querendo ou não, com a loucura que é hoje em dia, com tudo que acontece de correria, muitas pessoas têm sim descontrole alimentar, porque elas acabam descontando as emoções na comida, né? Então, se a gente tá ansiosa, triste, nervosa, a gente vai lá e come chocolate, come biscoito, come, come. Por quê? Porque o nosso sofrimento, a nossa aflição, o nosso cérebro quer que a gente esvazie aquilo. E de alguma forma, como a gente não tem vício de álcool, vício de cigarro, de drogas, a gente acaba indo buscar essa recompensa na comida. Oi, 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 Mari. Oi, 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 Dai. Sejam bem-vindas na minha live. Val, Aline, sejam muito bem-vindas. Adriana, Ju, sejam bem-vindas. A live de hoje é compulsão alimentar, como aprender a lidar com a compulsão. Primeiro, tá, gente? Toda segunda, terça e quarta, meio-dia e meio, eu comecei a fazer lives desde semana passada. Então, segunda, terça e quarta lives, toda semana, meio-dia e meio, estaremos juntas. E sempre com um assunto pra vocês entenderem que o emagrecimento vai muito além do que a gente pode ou não pode comer, mas o emagrecimento é pela mente. Quando a gente consegue emagrecer a mente, a gente vai ser magra pra sempre. Então, emagrecimento definitivo somente acontece depois que a gente consegue emagrecer a nossa mente, tá? E o que é uma compulsão alimentar, né? Ela é uma patologia séria. Precisa de ajuda de diversos profissionais pra saber se livrar dela. Eu já fui uma compulsiva alimentar, tá? O que é a compulsão alimentar? Ela é diferente do descontrole alimentar. O descontrole alimentar, ele é assim. Você vai, compra uma barra de chocolate pra comer. Aí você pensa, ah, vou comer só metade. Ou só uma fileirinha do quadradinho. E quando você vê, você comeu a barra inteira. Então, você teve um descontrole alimentar. A compulsão alimentar, gente, ela é muito mais difícil de lidar. Ela é muito mais intensa. Geralmente, as pessoas que têm compulsão alimentar, elas... comem até não caber mais dentro da barriga. Até aquela sensação de estufamento total. E geralmente, esses episódios acontecem com a pessoa escondida. Ela se esconde pra poder comer. Porque ela tem vergonha dessa situação. A pessoa que tem compulsão alimentar, ela tem vergonha do tanto que ela come algo muito descontrolado. E ela só para de comer quando não... não cabe mais comida na barriga. Quando eu tinha descontrole, é... compulsão alimentar, aconteceu vários episódios, tá? Mas o que mais me marcou foi na morte da minha avó. Ela faleceu. Faltava uma semana pra eu competir. E eu fui competir mesmo assim. Então, eu não sofri o luto dela. Na volta dessa competição, pra quem não me segue antes e tal, eu era atleta de fisiculturismo. Então, ela faleceu. Eu não consegui sofrer o luto dela, porque eu tava em preparação. Eu lembro que durante o velório, eu voltava pra casa pra fazer cardio. Então, assim, o meu cérebro, ele não tava preparado pra uma competição. Porque era a minha avó materna, que morava pertinho de mim, com a minha mãe. Então, é uma dor muito grande que eu senti. Quando eu voltei da competição, eu realmente caí na real do que tinha acontecido. E quem me acompanha naquela época sabe que eu trabalhava numa empresa que eu viajava toda semana. Quando eu saia segunda, domingo, de casa, viajava a semana inteira e voltava na sexta. Eu fui pra um hotel, gente. Quando eu cheguei já lá, a primeira coisa que eu fiz foi parar no mercado e comprar tudo que vocês possam imaginar. Biscoito recheado, bolacha. Aí, na frente do hotel, tinha uma pastelaria. Eu fui lá e comprei pastel. Tinha um Subway. Eu comprei aqueles cookies do Subway. Eu comi dez bolachas recheadas. Dez pacotes, pacotes de bolacha recheada, todo de uma vez. Pra vocês verem, eu só parei de comer quando não cabia mais. Nada dentro de mim. Acordei no outro dia extremamente mal, né? Porque dor na consciência. Comecei a perceber que eu tava vivendo o luto da minha avó. Desmarquei todos os meus clientes. E eu ficava em hotel. Desci pro café do hotel, que era maravilhoso, como sempre. Eu fiquei mais de três horas comendo. Isso é compulsão alimentar. Compulsão alimentar. Tá? Então, é uma série de eventos que acontecem, que fazem a gente querer buscar um alívio na comida. Um conforto na comida. Então, a compulsão alimentar, ela é muito séria. Então, ela é bem diferente do descontrole. Tem pessoas que, às vezes, falam Ah, Joy, eu tô com compulsão alimentar. Por quê? Ah, porque eu chego em casa, eu como três pães ao invés de dois. Não, isso não é compulsão alimentar. Isso é descontrole alimentar, tá? Ambos precisam de atenção, né? Porque a gente precisa ter controle sobre a comida. A gente precisa ter controle sobre isso. A gente não pode ter esses descontroles. mais uma coisa diferente da outra completamente, tá? Então, o que acontece com as pessoas que têm a compulsão e o descontrole? Vamos supor assim. Na sexta-feira à noite, o maridão quer sair pra comer uma pizza. Ou vocês pedem uma pizza em casa. E daí, a pessoa já come. Ao invés de comer dois pedaços, três pedaços, ela come até não caber mais. E daí, no outro dia, ela pensa Ah, já que eu avacalhei tudo ontem à noite, também no café da manhã eu vou comer esse pão de queijo, esse sonho recheado. A pessoa, ela não consegue ter aquela refeição e parar por ali e no outro dia comer normal. Vou dar um exemplo pra vocês do final de semana que teve meu aniversário. Eu comi bolo, comi empadão, comi brigadeiro à tarde. Mas, à noite, eu comi uma coisa saudável. Então, parou por ali. Foi um momento que eu estava propícia a comer. Era meu aniversário, eu estava com pessoas que eu amava e a comida fazia parte daquele ambiente. Mas eu não comi bolo até não caber mais, empadão até não caber mais, brigadeiro até não caber mais. Não, eu comi um pedaço de bolo, empadão, dois ou três brigadeiros. De forma consciente, eu estava vivendo aquele momento. E, à noite, eu já comi uma coisa saudável. E, domingo, meu domingo foi saudável. Entende que a gente precisa ter esse controle mental pra emagrecer. O que faz com que a gente coma demais? Ansiedade, baixa autoestima, colocar a culpa nos outros. Infelizmente, dói ouvir isso, mas é verdade. Às vezes, a gente coloca a culpa dos nossos fracassos em outras pessoas. Ah, é o meu marido que gosta de comer pizza. Ah, é os meus filhos que gostam de comer biscoito. Ah, é lá no trabalho que toda tarde tem um cafezinho. Eles te obrigam a comer? Você tem a opção de dizer não. E aprender a dizer não é libertador. Você pode olhar pro seu marido, não comprar mais biscoito em casa. O biscoito, gente, em casa, o nescau, o refrigerante, ele tem que ser nos momentos determinados. A gente não pode deixar livre pras crianças comerem a qualquer momento. Acho que a gente tem que ter o entendimento que podemos, mas devemos voltar. Exatamente. A gente tem que ter a clareza de que a gente se permite, mas que aquilo ali não pode estragar tudo, gente. A gente não pode estragar um final de semana porque sexta-feira à noite a gente come alguma coisa diferente. A gente pode tudo. Até na Bíblia diz, né, tudo posso, mas nem tudo me convém. E é verdade. A gente pode, mas não é tudo que convém. E não é sempre. Imagina só se você trabalha numa empresa que todo dia à tarde tem um centro de salgadinho. Você vai comer todos os dias à tarde? Não vai. Você leva a sua comida. Você se prepara pra aquilo. Você precisa ter inteligência emocional pra dizer não. Então, essa necessidade que a gente tem de fazer parte de um grupo, às vezes, faz com que a gente se afaste do nosso objetivo. Então, dizer não não é feio. Vou dizer pra vocês, quando eu trabalhava em empresa, bem no comecinho que eu trabalhei no escritório, lá as meninas elas se reuniam sempre pra comprar sonho, comprar um monte de besteira. E eu sempre gostei de me cuidar, né? Aí eu levava minha comida, levava meu pão com ovo, sempre. E aquilo ali foi chamando tanta atenção delas que eu modulei o ambiente delas. Depois elas pararam e começaram a trazer comida saudável. Começaram a trazer fruta, tomar mais água. Eu modulei o ambiente delas. Ao invés de eu deixar, me deixar ser modulada, eu modulei o ambiente delas. Eu trouxe uma vida mais saudável pra elas. Era até engraçado, nossa geladeira é uma briga de quem é o ovo, de que é o pão, de que não sei o que. Então, sejam a diferença no ambiente que vocês estão. Sejam a diferença onde vocês estão. Preparem o ambiente de uma forma diferente. Não sejam moldadas por eles, mas deixem o ambiente de acordo com você. Module o ambiente. entende que quando a gente pensa em descontroles, em compulsão alimentar, a gente tem que pensar que a compulsão não é o problema, ela é o sintoma. Quando a gente está com febre, por exemplo, a gente tem um sintoma, que é a febre. Mas o que ocasiona sentir essa febre? está com dengue, está com inflamação na garganta, dor de ouvido, infecção urinária, o que que é? O sintoma é a febre, mas a causa é outra. É igual a compulsão alimentar. A compulsão é o sintoma. O que leva você a ter essa compulsão alimentar são as causas. Então, a gente precisa ir mais a fundo, a gente precisa entender aí na cabecinha de vocês o que que faz comer de forma compulsiva. Ai, Val, linda. Estou amando ser mãe. Nem sou ainda, mas já estou amando. O cérebro da gente é uma máquina poderosíssima, mas a gente precisa treinar ele. Tá, Joy, e como que faz, então, para se livrar da compulsão? Como que faz para ter mais controle sobre a comida? É fácil. Não, não é fácil. Mas, é possível. Eu venci. E eu venci. Então, por isso que hoje eu estudo a mente, o comportamento humano, o comportamento alimentar, justamente para poder trazer essa clareza para vocês que hoje, para mim, é tão fácil de seguir. Tá? Mesmo na gestação com toda essa loucura que é estar gestante, com os hormônios todos a flor da pele, eu estou conseguindo treinar, estou conseguindo me alimentar de forma direita. Por quê? Porque eu tenho um controle mental muito grande. Hoje é um dia que eu acordei de manhã extremamente cansada, mais cansada, eu não queria ir treinar, mas eu fiquei botando na minha mente. Não, vou treinar, benefício e tal. E fui usando a mente a meu favor, mas ela queria me sabotar. Entendo uma coisa, o nosso cérebro, ele sempre vai querer o descanso. Ele sempre vai querer estar na zona de conforto. Ele não quer o desconfortável. Ele quer ficar na zona de conforto. Então, por isso que nós precisamos sempre treinar o nosso cérebro. para o controle alimentar e o descontrole da mesma forma, treinar o nosso cérebro. A gente tem que se perguntar e fazer algumas perguntas e deixar elas na nossa visão, assim, na nossa vista. Uma pessoa, quando quer parar de fumar, ela sabe por que ela quer parar de fumar. Ela tem muito claro. Uma pessoa que quer parar de beber, ela sabe por que quer parar de beber. Tem muito claro o propósito. E uma pessoa que quer parar de comer descontrolado, ela tem que ter muito claro também por que ela está fazendo isso. Todos os dias acordar e eu estou dizendo não pressa a coxinha por causa disso. Eu estou falando sim para o ovo por causa disso. A gente tem que ter muito claro o motivo que a gente está fazendo o que está fazendo. Senão a gente desanima. Imagina só, uma faculdade, por exemplo. São quatro, cinco anos de faculdade. Cara, é um saco ficar quatro, cinco anos fazendo um negócio. por que a gente faz? A gente paga para isso ainda. Porque você tem muito claro o que você quer lá no final da faculdade. Quer se formar, ter uma profissão, ganhar melhor. Tem um propósito com aquilo, por isso que a gente faz. Então, em relação à compulsão alimentar, em relação ao descontrole alimentar, em relação à parte alimentar, é da mesma forma. Por que você está escolhendo dizer não para isso e sim para aquilo? Então, você tem que se perguntar o que comer de forma descontrolada me trouxe de benefícios até hoje. O quê? O que comer de forma descontrolada trouxe benefício? Ai, Joy, é gostoso? É, é gostoso. Todo mundo gosta de comer bolo, chocolate, todo mundo gosta. Mas agora vou mudar a pergunta. O que te trouxe de ruim até hoje comer de forma descontrolada? Uma pré-diabetes, colesterol alto, autoestima baixa, pele ruim, cabelo ruim, roupa que não serve, não consegue nem fazer mais amor de luz acesa com o marido? Então, é nisso que vocês têm que focar. Vergonha. Tem gente, mulher que não vai na academia porque está muito acima do peso, tem vergonha. Então, o que te trouxe de ruim? Foca nisso. Eu estou fazendo isso porque eu não aguento mais me esconder atrás da roupa. Eu estou fazendo isso porque eu quero voltar a me sentir sexy, bonita para o meu esposo. Eu estou fazendo isso para ter mais longevidade. Eu não consigo mais amarrar o cadarço do meu pé, do meu tênis. Eu estou fazendo isso porque no meio das minhas coxas dói, assada, porque está gorda. Por que você acorda todos os dias e faz? Então, isso tem que estar muito claro na sua cabeça. Eu estou fazendo isso porque eu não quero mais ser refém do meu peso. Eu não quero mais ser refém dessa situação. não quero mais sentir falta de ar ao levantar, ao subir cinco degraus de escada. Gente, eu gordei até agora sete, oito quilos na gestação. E a minha qualidade de vida, meu, está péssima. Meu, para amarrar o cadarço é um trabalho. Para fazer um treino direito, não tem muita força. E daqui a pouco a criança sai. Mas, quem está sobrepeso e obeso vive assim sempre? nessa falta de qualidade de vida? Sério, cara, é inacreditável. Eu não consigo imaginar que as pessoas queiram viver dessa forma, aceitem viver dessa forma. Eu estou gestante, ganhei oito quilos e estou me sentindo extremamente cansada. É ruim até para dormir em algumas posições. Imagina quem vive assim sempre, que está 10, 20, 30, 40 quilos acima do peso. Está na hora de acordar para a vida. Está na hora de ter mais cuidado com você, amor com você. Está na hora de olhar para o alimento para ele ser seu amigo. Não um destruidor dos seus sonhos, um destruidor da sua autoestima, um destruidor do seu corpo. O alimento, ele precisa ser seu amigo. Ele precisa estar com você e fazer bem para você. Você precisa ter prazer em comer, prazer em comer arroz, feijão, carne, prazer em comer uma fruta gostosa. Primeiro, você tem que deixar clara uma pergunta aí para você. O que de ruim traz eu comer de forma compulsiva? Aí, muita coisa vai esclarecer e você vai começar a olhar para aquele industrializado, aquela batata frita, aquele chocolate de uma forma diferente. acreditem em mim. Faz muito, vale muito a pena. Muito a pena você se cuidar, muito a pena você comer de forma controlada. Vale muito a pena você se olhar com mais amor, com mais respeito, com mais carinho. Então, é isso mesmo, Val. A gente está, quando a gente está acima do peso, a gente esquece quanta qualidade de vida tem a gente estar magra. e a gente, meu Deus, é muito melhor estar magra do que ficar toda hora comendo porcaria. Cuidem, galera, cuidem, cuidem, trabalhem a mente de vocês, cuidem da mente de vocês, cuidem do corpo de vocês, acordem todos os dias e escolham ser saudáveis. Escolham comer alimentos saudáveis. Escolham estar com saúde. Escolham ser velhinhos e velhinhas que têm autonomia de viver, que não é cheio de doença, que não tomam um monte de remédio, misericórdia. Conseguem tomar banho sozinho, ir no banheiro sozinho, trocar roupa sozinho, no mercado sozinho, dirigir. Escolham ser esse tipo de velhinhos e velhinhas. Mas isso é uma colheita, vocês vão colher isso só depois que vocês plantam. Então, que tipo de velhice vocês estão plantando pra vocês? Parem e pensem, tá? Acordem todos os dias tendo a certeza de que você vai fazer o melhor por você. Parem o cérebro de vocês, treinem o cérebro de vocês, que é o cérebro da gente que comanda tudo, 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 tudo. Combinado? Amanhã a gente vai ter uma live bem especial, que é sobre alimentos, tá? Se eu falasse cuscuz, tapioca, rapidez, pode comer, engorda, o que será que atrapalha no emagrecimento? Lembrando que toda segunda, terça e quarta, meia de meia, estou aqui com vocês, Ah, eu tenho um convite pra vocês, tá? Nos dias 1, 2 e 3 de abril acontecerá a minha imersão de emagrecimento definitivo, que vai ser uma explosão de conhecimento, uma explosão de conhecimento. Então, depois que eu postar essa live, é só escrever magra ali embaixo, que a gente já manda o link pra vocês ali de inscrição no direct, escrevam magra, tá? Que vocês vão, com certeza, aprender muita coisa nesses dias comigo, muita coisa mesmo, e eu quero que vocês estejam, porque é gratuito, não tem custo nenhum, vai ser muito interessante o que a gente tá preparando, e vai ser uma virada de chave na vida de vocês. Com suas dicas, mudei muita coisa, comecei a fazer exercícios, mudei a alimentação, parou de estocar. Isso mesmo, não estoquem comida em casa, né, Dani? Não estoquem. Deu vontade de comer um chocolatinho, vai lá, compra e come. Não estoquem comida em casa. Comida industrializada, combinado? Meninas, a live fica salva, comentem lá se vocês gostam da live, isso me ajuda bastante, ajuda também a entregar pra outras mulheres. Lembrando que amanhã estou de novo aqui com vocês, tá? Um beijo, até mais, tchau, tchau.